Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar patê de azeitonas pretas. Pra quem curte azeitona preta como eu, vai adorar esse patê. Fica delicioso, é praticamente azeitona pura. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de azeitonas pretas, azeite, alho e pimenta calabresa. Eu vou começar tirando os caroços das minhas azeitonas. E eu aconselho você a comprar uma azeitona com caroço porque ela é mais saborosa. Enquanto isso, já aproveita, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Já tirei o caroço das azeitonas, então agora eu vou bater tudo no processador. Vou colocar as azeitonas, o azeite, o alho e uma pitada da pimenta calabresa. Aí a gente vai bater e já era, tá pronto. Vamos lá. E já era, tá pronto o meu patê. Pra você conservar ele na geladeira, é importante que você cubra com azeite, pra ele não estragar. E aí dura alguns dias na geladeira. E agora eu vou experimentar com uma torradinha que eu fiz aqui de pão italiano, deliciosa. Ficou sensacional. Delicioso esse patê, super saboroso, muito gostoso. Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido. Quando vocês fizerem, não esquece de postar no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho